A rotação da Terra em torno do próprio eixo se combina com o movimento de translação em torno do Sol, descrevendo uma elipse, que é quase uma circunferência no período de um ano. Em 24 horas, a Terra completa o movimento de rotação ao redor do próprio eixo, que é inclinado em relação ao plano da elipse, formando em qualquer dia do ano um ângulo de aproximadamente 23 graus e 27 minutos, com a direção perpendicular ao plano. Essa inclinação tem consequências que diferenciam ainda mais os diversos lugares deste nosso grande planeta azul. Veja só, as estações do ano ocorrem em épocas diferentes no Hemisfério Norte e no Hemisfério Sul. A inclinação do eixo de rotação da Terra, juntamente com o movimento realizado em volta do Sol, faz com que em cada localidade a incidência dos raios solares varie ao longo do ano. O Hemisfério Sul recebe a maior quantidade de luz solar quando a Terra está nesta posição. Isto ocorre em torno de 21 de dezembro e marca o início do verão. Em oposição, neste mesmo momento, no Hemisfério Norte, temos a menor quantidade de luz e o início do inverno. Quando a Terra está na posição oposta, é o Hemisfério Norte que recebe a maior quantidade de luz. Temos, então, o início do verão no Hemisfério Norte e o início do inverno no Hemisfério Sul. Isto acontece aproximadamente no dia 21 de junho. O início do outono e o início da primavera correspondem a outros dois momentos do movimento de translação. Quando a Terra está em cada uma dessas duas posições em que o Hemisfério Sul e o Hemisfério Norte ficam igualmente iluminados. O outono e a primavera também ocorrem de forma alternada nos Hemisférios Norte e Sul, nos meses de março e setembro. A gente pode considerar que a trajetória descrita por uma localidade durante as 24 horas que a Terra leva para fazer uma rotação ao redor do próprio eixo é aproximadamente uma circunferência e essa circunferência está em um plano paralelo ao Equador, determinado pela latitude dessa localidade. No dia em que se inicia o nosso verão, o Hemisfério Sul fica mais voltado para o Sol e mais da metade da circunferência que uma localidade descreve é iluminada. É isso que faz com que o dia seja mais longo que a noite. Essa diferença é tão maior quanto maior for a latitude sul da cidade. No caso aqui de Porto Alegre, que está a 30 graus de latitude sul, quando começa o verão, o dia tem 4 horas a mais do que a noite. Por outro lado, nesse mesmo dia, à medida que a latitude sul diminui, vão diminuindo as horas de Sol, até que no Equador, o dia e a noite tenham o mesmo tamanho. Já no Hemisfério Norte, nesse dia, o número de horas de Sol é sempre menor do que 12 horas e tão menor quanto maior for a latitude. Observe agora a parte iluminada de cada circunferência. Ela representa as horas de Sol nesse dia em localidades sobre 4 paralelos diferentes. Vamos considerar essa linha azul, que representa o paralelo de 72 graus de latitude norte. A ilha de Vitória, no Canadá, que fica sobre esse paralelo, não vê a luz do Sol no dia 21 de dezembro, e também em outros dias. Como você pode ver, há lugares onde as noites ou os dias são muito longos, e podem durar várias voltas completas da Terra em torno dela mesma, ou seja, muitos dias no calendário. O caso extremo são os polos, onde durante seis meses do ano é dia, e durante seis meses é noite. Isso acontece nas regiões que possuem uma latitude norte maior do que a do Círculo Polar Ártico, ou latitude sul maior do que a do Círculo Polar Antártico. Essas duas circunferências imaginárias, junto com as do Trópico de Câncer e do Trópico de Capricórnio, são paralelos muito especiais. Eles possuem latitudes determinadas pelo ângulo de inclinação do eixo de rotação da Terra. Tomando o começo do verão no Hemisfério Sul como referência, o Círculo Polar Ártico é justamente a linha que delimita a região do globo que não receberá a luz do Sol, enquanto o Círculo Polar Antártico delimita a região que não terá noite. As latitudes dos círculos polares são dadas pelo complementar do ângulo de inclinação da Terra, ou seja, 66 graus e 33 minutos. E as latitudes norte ou sul dos dois trópicos têm o mesmo ângulo da inclinação do eixo da Terra, ou seja, 23 graus e 27 minutos. A direção de incidência do Sol em cada dia do ano determina o paralelo que recebe nesse dia o Sol Apino no meio-dia solar. Mas o Sol Apino em algum dia do ano só acontece entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer. Nas localidades do Hemisfério Sul, o dia mais longo do ano é em torno de 21 de dezembro, é o chamado Solstício de Verão. A partir daí, a duração do dia vai diminuindo e a da noite aumentando, conforme a Terra realiza seu movimento de translação, até que as durações do dia e da noite ficam iguais em qualquer lugar do planeta. Depois disso, os dias são mais curtos do que as noites e continuam diminuindo até o início do inverno, aproximadamente dia 21 de junho, quando ocorre a noite mais longa no Hemisfério Sul, que é o Solstício de Inverno. A partir daí, os dias recomeçam a ficar mais longos, até o equinócio de primavera, aproximadamente 23 de setembro, que é quando o dia tem a mesma duração da noite. Depois, no Hemisfério Sul, os dias vão ficando cada vez mais longos do que as noites, até atingir a duração máxima, por volta de 21 de dezembro, com a chegada do verão. Nesse ponto, se fecha o ciclo. Quanto maior for a latitude norte, ou sul, maior será a variação da duração dos dias e noites ao longo do ano. Macapá é uma cidade que está praticamente sobre o Equador. Por isso, é que aí os dias e as noites têm a mesma duração o ano todo. Muitas festas estão relacionadas ao ciclo das estações. No Hemisfério Norte, o Solstício de Inverno, que é quando ocorre a noite mais longa do ano, deu origem a uma celebração que foi preservada até hoje. São as chamadas Festas das Luzes, que anunciam que os dias recomeçarão a ficar mais longos passado o Solstício de Inverno no Hemisfério Norte. A data, aproximadamente 21 de dezembro, simboliza que, daí em diante, as luzes só irão aumentar. Já a Páscoa está ligada a festas de celebração da Primavera, que aconteciam no Equinócio de Primavera no Hemisfério Norte. Alguns símbolos da Páscoa, como os ovos e coelhos, tiveram origem nestes situais dos povos antigos, já que a Primavera era considerada uma época de fertilidade. Primavera Primavera